Você já deve ter ouvido aquela expressão de que tempo é dinheiro. Uma empresa canadense de comércio eletrônico, a Chopify, quer que os seus funcionários entendam que essa máxima também se aplica a reuniões inúteis. Ela lançou uma calculadora embutida no aplicativo de calendário dos funcionários que estima o custo de qualquer reunião com três ou mais pessoas. A ferramenta usa dados de remuneração entre funções de cada funcionário, juntamente com a duração da reunião e a contagem de participantes para definir um preço para cada evento. Assim, uma reunião típica de 30 minutos com três funcionários pode custar de 700 a 1.600 dólares. Se você acrescentar um executivo ao algo como um diretor, pode disparar o custo acima de 2 mil dólares. Com este programa, a empresa está a caminho de cortar mais de 322 mil horas e 474 mil eventos sem muita importância. Veja que interessante. Ninguém gosta de gastar em um jantar de 500 dólares, mas muitas e muitas pessoas gastam muito mais do que isso em reuniões sem nunca tomar uma decisão. Isso porque elas não levam em conta o tempo gasto nestas reuniões. E você, tem considerado como você está gastando o seu tempo?